O motorista de um carro não respeitou a sinalização e foi atingido por outro veículo em Itajubá. Com impacto, o carro capotou. O caso aconteceu em Itajubá e foi registrado por câmeras de segurança. Claudio, bota no ar. O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Presidente Juscelino Kubitschek com Antônio Simão Murad, no bairro Pinheirinho, em Itajubá. As câmeras do circuito de segurança registraram o momento exato da batida. Veja quando um veículo ultrapassa a faixa de sinalização e é atingido por um carro. Com impacto, o carro capota e para com as rodas para cima. O motorista de 30 anos contou para a polícia que passou mal e não se recorda do que aconteceu. De acordo com a polícia, o homem é habilitado, mas está com a documentação vencida. Apesar do impacto, ele não teve ferimentos graves, mas foi socorrido e levado ao hospital. A esposa do motorista relatou que o marido faz uso de remédios controlados. A passageira do outro veículo de 24 anos não ficou ferida. Olha, ontem, ontem nós mostramos lá em São Sebastião do Paraíso, eu também. Vão. Vão.